A Secretaria Municipal de Fazenda de Macaé identificou irregularidades relevantes quanto ao repasse de pagamentos do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, na Receita da Prefeitura. Olha só, servidores faziam a quitação do imposto, mas o dinheiro, meu amigo, e ninguém sabia onde ia parar, jamais foi para a conta do Executivo. Veja só. Os dois servidores acusados de fraudar o sistema da Secretaria Municipal de Fazenda de Macaé já foram identificados. Eles quitavam os valores do IPTU de empresas e pessoas físicas no sistema, mas os valores não entravam na Receita do município. O próprio prefeito de Macaé, doutora Luísio dos Santos Júnior, anunciou a descoberta do desvio de recurso público. Um processo administrativo na Procuradoria-Geral do município foi aberto e os funcionários foram afastados. Segundo a Secretaria de Fazenda, os servidores que fraudavam o sistema, quitavam os tributos de pessoas e empresas da mesma máquina, com o mesmo login e senha, sempre depois do expediente, por volta das seis horas da tarde. A irregularidade foi descoberta nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, e denunciada ontem à Polícia Civil. O governo municipal também vai verificar se há irregularidades no pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS. É muito difícil, né? A corrupção no Brasil vai do mais alto escalão da política aos funcionários públicos que estão ali. Veja só, essa situação de Macaé é inacreditável. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL